Jornalismo 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 Ela usou ontem o culto da família Um culto muito abençoado Ali na igreja De Barra do Tarraxil Nossa reportagem transmitiu A TV Donde aí transmitiu ao vivo ao vivasso E vocês vão agora Ver um pouco do resumo do culto Programa Giro de Notícias Nós abrimos este culto Em seu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina, venha por isso Corraremos em Tua paz Hoje deseja me salvar Tudo isso não pensava Vem na minha previsão Vem na Paz, Deus estava Vem na Paz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Número 135 No bairro João XXIII Juazeiro Bahia Se preferir ligue 7498815 6963 Valter Ramos E Wagner Fonseca Esperam por você Casa das placas Vamos girando Vamos girando ali pelo Pernambuco as informações da região atualizada pernambucana Programa Giro de Notícias Belém de São Francisco, Pernambuco Prefeito Gustavo Carebé diz que o município vai voltar à posição de destaque estadual Com a experiência de quem governou o município sertanejo por oito anos Entre 2009 a 2012 e 2013 a 2016 Gustavo Carebé, MDB, está confiante de que mesmo diante de tantas dificuldades encontradas Pode corresponder com as expectativas da população Para tanto, o prefeito Gustavo Carebé já tem a receita e vai colocar em prática Que é de gastar apenas o que tem em caixa e só no que for essencialmente necessário O prefeito de Belém de São Francisco, Gustavo Carebé, disse que não governa olhando para o retrovisor Mesmo sabendo que a situação deixada por seu antecessor é calamitosa Disse Gustavo Carebé Programa Giro de Notícias Cabrobó Pernambuco, ato de amor ao próximo Grupo de amigos cabroboenses se une para doar refeições aos moradores de ruas Todo final de semana, voluntários saem por diferentes localidades do município de Cabrobó Pernambuco Para ajudar quem mais precisa Todos os finais de semana, um grupo de amigos que fazem parte do projeto denominado de Projeto Ofertar Saem em direção em alguns bairros da cidade de Cabrobó Com o objetivo em comum, ajudar quem mais precisa com a doação neste período de pandemia O projeto batizado de Ofertar surgiu da ideia de alguns jovens da Igreja Católica de Cabrobó E já conseguiram entregar muitas refeições a moradores de rua Além de cestas básicas para famílias vulneráveis e roupas e quem mais precisa Programa Giro de Notícias Santa Teresina, Pernambuco Mulher procura por filho que não conheceu em floresta Uma mulher de Santa Teresina, Pernambuco Procura um filho que teve na juventude e nunca pôde conhecer Segundo a família da senhora O agora então rapaz reside na cidade de Floresta Pernambuco E nasceu em Santa Teresina no dia 17 de outubro de 1995 A senhora que procura seu filho se chama Rosilene Caetano Tem 42 anos de idade e mora atualmente em São Paulo com sua família De acordo com as informações repassadas pelos familiares de Rosilene O bebê teria sido criado por uma mulher chamada Silene Casada com um senhor conhecido por Passarinho E hoje o rapaz se chama Nildo Chegou a morar na cidade de Imaculada E veio morar na cidade de Floresta ainda criança O programa Giro de Notícias desta segunda-feira chega ao seu final Eu agradeço ao meu bom Deus por existir Por me dar mais uma oportunidade para realizar este programa Tchau, até amanhã Tô de Bahia A TV mais quente da Bahia